Bom dia, bom dia segunda-feira. Bora voltar, né? Semana passada eu quebrei a rotina toda, mas bora voltar pra nossa caminhadinha matinal, depois começar nosso dia. Mas vem aqui da Bom Dia, tá um dia lindo, vai ser um calorão hoje, só o queórico aqui atrás. Bora. Acabamos por hoje. Nossa, Dano. Eu não sei se eu tava mais compenetrado no podcast que eu tô ouvindo da Carolina Ferraz, maravilhosa, ou com o ator do cara que tá procurando alguma coisa dentro do rio com a polícia. Eu vi ele correndo dentro do parque, achei um bafo. O que que eu tô mais curioso e compenetrado no assunto, não sei. E aí a gente saiu do parque e ele voltou pra lá. Ele foi quase dentro do rio pra procurar, sabe-se, Deus o quê? Curiosidade, matou um gato. Hoje, você correu quanto tempo? Que só, tipo, eu esqueço aqui, rolou uma hora? Deu 46 minutos, acho que foram 5 km. Hoje foi bastante. Na verdade, eu andei um e corri quatro, né? Olha lá, ó, o carro dele parado lá. E ele segue aqui, ó, de vermelho. Amanhã sai não as notícias. Corpo desovado em Parque dos Itens. Olha lá, olha lá. Ele tá quase que dentro do rio lá, ó. O que que ele deve tá procurando? Será que é um celular? Uma aliança. Comenta aí, gente, o que vocês acham que ele tá caçando? A aliança não ia sair por ali, deve ser alguma coisa que boia. Deve ser um corpo. Ai, que horror. Deve ser um corpo, pode ser o corpo de um animal. Parou o carro lá do outro lado e tá procurando. Bom, chegamos em casa. E aí, eu vou aproveitar agora essa parte do comecinho do dia, pra dar uma geral na casa. Fazer uma manutençãozinha e tal, porque daí o resto da semana eu fico livre, sem precisar ficar pensando muito nisso. Então, só dar uma geral mesmo do final de semana e tal, que aí dura até o final de semana, né? Vou botar a roupa de cama da nossa cama pra lavar também, que aí já lava, seca, porque de roupa tá tranquilo. Então, e é isso. Bora aqui, bora fazer almoço. Muita coisa pra fazer. Cadê a sua comprinha? Ah, eu já guardei. Como eu disse, tô ouvindo um podcast da Carolina Ferraz tão gostoso. Eu acho ela uma mulher tão interessante. Amo o canal dela, as receitas dela. Peraí. Comprei o meu mini spray da Bad Head. Por quê? Claro que eu tenho o grande. Só que esse aqui é bom pra levar em viagem. Isso aqui dá até pra levar na mala de mão do avião. E olha. Tenho um problema com miniaturas e tamanhos reais. Eu tenho todas. Você comprou os dois? Não, esse aqui eu já tinha. Esse aqui, ó. O meu mini de viagem, que era esse aqui, tá acabando. Agora eu comprei esse. Entendi. Esse é pra usar em casa, que é gigantesco. Entendi. Os Estados Unidos que é maravilhoso pra isso, né? Sempre que a gente veste, compra um monte de miniatura de tudo. Renu, de lente, pasta de dente. Mas por aqui, a gente não tem tanta opção. Mas de vez em quando, isso daí vem de compro. Acho que no Beleza na Web. Bom, deixa eu botar a roupa de cama pra lavar. Eu preciso dar um jeito de me livrar dessas garrafas. Só que o meu saco de lixo tá acabando. E aí, eu não queria gastar um saco de lixo pras garrafas. Marcelinho, traz uma caixinha pra mim, de um balan. Vou pensar sobre. Puxa vida. Ó, você pode pegar. De quantas garrafas são? Oito. Então, você pode descer quatro e quatro em duas levas, ó. Ai, não é que eu mando ser palhaça. Vai ver se eu tô na esquina. E aí, eu vou pegar. 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 Se inscreva no canal 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 E aí agora vamos para a berinjela Eu fiquei bravo que eu peguei uma berinjela Estava linda por fora, por dentro Toda cagada, toda carcomida Aí por fim só deu para aproveitar uma A outra estava muito ruim Aí eu tinha a abobrinha ali Vou fazer uma abobrinha e uma berinjela Daí fica já para a janta Aí eu só parti a berinjela, eu corto assim Meio que losango Sabe? A abobrinha eu nem vou cortar E a gente vai passar essa aqui Primeiro eu vou jogar um pouquinho de fumaça líquida Para dar um defumadinho E aí vamos colocar nosso temperinho E ó, basicamente isso meu povo Deixa bem coisadinha em cima E vamos levar para o forno Bom, berinjela Berinjela, ó Beterraba já está cozida Vou temperar Já botei azeite, sal O meio limão siciliano que eu tinha guardado ali Já vou usar E vai ficar uma saladinha aqui Para alguns dias Tem bastante beterraba Só eu como Eu amo beterraba, gente Amo, amo, amo Pronto Agora é só Deixar na geladeira Bom, deixa eu guardar essa roupa Que está aqui Hello Ainda estou com a roupinha da caminhada Mas eu vou adiantar isso aqui Dar uma limpada E agilizar a vida Estava lendo o comentário no Instagram agora E eu postei um vídeo de No sábado de sexta-feira, né? Que a gente foi na Ananda E ficou tomando uns vinhos e tal Aí o cara Nossa, achei engraçado, gente Com grana Tomar vinho ruim Primeiro Quem disse para você, amado? Nem me segue Mas já levou um bloco Quem disse que eu tenho grana? Começa por aí, entendeu? E outra Quem disse que a minha grana É para investir em vinhos caros? Terceira coisa Quem disse que a felicidade Está em vinhos caros? Gente, eu não bebo Por status, não Eu bebo porque eu gosto de beber, entendeu? Eu gosto de Do efeito do álcool Ah, eu acho o máximo Quer gastar seu dinheiro tomando vinho, meu anjo? Fica à vontade Quem disse que não rolou uns vinhos caros ali no meio? Até rolou Mas eu Eu, Lu Não faço a menor questão O que foi de vinho caro Lá foi porque o povo levou E botaram na minha taça E aí eu saí correndo E falei Pelo amor de Deus Pananda, né? Falei Me traz um vinho barato aí Que eu não vou ficar tomando vinho caro dos outros Não Gente, está aí uma coisa que No meu dinheiro Não foi feito para comprar Bebida cara Que eu não bebo para status Eu bebo porque eu gosto de beber Gosto de cerveja barata Gosto de vinho barato Tudo bem que não vai ser, né? Um sangue de boi doce Mas não tem esse problema Tem zero problema em O vinho ser caro E é o melhor O que importa para mim São as companhias Os momentos agradáveis As risadas você vai dar Tem muitas outras coisas Que vão além Agora Se você é alucinado por vinho E tudo mais Parabéns Que bom para você Eu gasto dinheiro com outras coisas Né? E a vida é sobre isso Acho que o mais importante É a gente fazer o que a gente gosta de fazer O que está feliz fazendo Muito mais importante Do que Às vezes um vinho de 500 Conto na mesa E uma infelicidade geral Da nação Né não? Foi só um Uma reflexão aqui Que o vinho não quer dizer nada Você está tomando um vinho De 500 De 30 De 100 O importante são as companhias Os momentos agradáveis Vocês não acham? Ai que gente chata hein Eu hein Vamos guardar roupa Gente eu preciso Urgente Ai Reorganizar tudo aqui Que já está Essa parte de cima É muito ruim Porque ó Eu não consigo Colocar as coisas Aí cai tudo Desdobra tudo Ui Pronto Mas eu preciso Rever isso Pendular essas camisas E Dar uma geral aqui Nossa não adianta Parece que quanto mais se organiza Mais confusão fica Tá doido Bom Tudo bem que eu preciso fazer uma limpa também Né? Que está muita roupa Dentro desse guarda-roupa aqui Tem muita coisa que está enorme Depois que eu emagreci Tem coisa que dá para aproveitar Mas tem coisa que né Fica muito largado Então eu preciso Rever algumas Cocitas Desse closet Aqui Eita Que cachorrada doida Tomo cada susto Mas eu tomo cada susto Tudo doido Não pode ouvir um barulhinho Que eles surtam Aí o almoço já está Adiantado A hora que o Marcelinho chegar É só fazer A carninha Vou correr aqui para Dar uma organizada na vida Para depois sentar Trabalhar né? Para bancar meus vinhos Caros Ai uma grande piada Gente não é que eu fiquei Chateado nem nada Luz É que está contra né Por causa da janela ali Foi só uma reflexão mesmo Porque eu fico pensando Tipo Cara A pessoa é tão infeliz Que ela vai comentar Um negócio desse No Instagram Da pessoa que nem segue Aí foi olhar o perfil Foi olhar o perfil A pessoa tomando Como é que é? Pérgola? Sei lá Que vinho que é Que ele postou Falei Nossa lá ó Gongando meu vinhozinho E ele está tomando o que? DV catena? Anjo? Não Ai ai Até tomei um Uma tacinha de zapata Lá que me deram Mudou alguma coisa na minha vida? Não Fiquei bêbado igual Com meu vinho ruim? Fiquei Ai gente Felicidade Gente feliz Não enche o saco né Não é muito sobre isso Mas aparentemente A internet está cada dia Mais doente Aliás Estava ouvindo né Falei do podcast Da Carolina Ferraz Gente Como eu amo aquela mulher Que mulher incrível Poderia ficar Horas O dia inteiro Ouvindo ela falar Ela só fala Coisas pertinentes E gostosas Maravilhosa Gosto de pessoas assim Que acrescentam Que transformam o dia da gente Que faz a gente repensar E pensar em coisas Se eu consigo fazer isso Às vezes com vocês Também fico felizão Que é muito sobre isso É isso que a gente está aqui né Para inspirar Seja para organizar um guarda roupa Seja para limpar uma casa Para fazer uma maquiagem Acho que é isso que faz valer a pena né Não Fazer uma tábua legal Para receber os amigos Independente de qual vinho Você vai tomar É para isso que a gente Está aqui na internet Pelo menos eu né Se não for para Mudar de alguma forma O dia de alguém Eu nem venho Fico quietinho Deitado na minha Ou e não vou encher o saco de ninguém Eu estou Enganchou agora Falei gente Que eu estou com esse anel Que estava lá fora E eu trouxe para me esquecer Eu estava com ele no sábado E começou a me incomodar Aí eu arranquei E larguei lá na varanda Aí saí catando Bom Roupa de cama está lavando Vou dar uma aspiradinha aqui dentro Dar uma limpadinha no banheiro Que daí a semana Fica show com a casinha Organizada né Deixa eu botar meu tênis aqui Não está limpo Mas também não está imundo Só usei hoje Aproveitar e dar uma limpadinha Aqui nessa pia também Para não acumular E não ficar aquele lodo Horroroso Marcelinho está tão bonitinho Fazendo skin care Vou botar essas coisinhas para cá Isso aqui vai para cá Está meio zoneado Mas enfim Já vamos ajeitar Né Zequim Né não Banheiro já limpei Agora passar um panão aqui Organizar Não tem muito o que fazer Porque a roupa de cama está lavando né Mas dá uma organizada E pronto gente Nem mostrei muito Porque eu estava correndo Para terminar logo Mais uma E dez Já dei uma geral na casa toda Todos os banheiros Sala Já passei pano Cozinha Tudo organizadinho Para passar a semana Tudo limpinho Agora vou jogar um cheirinho Obviamente Isso daí que eu não sou bobo Um caprezinho maravilhoso E resolvido o meu problema Uma coisa menos Para pensar durante a semana Agora só sexta-feira Se precisar Não, mas aí sexta-feira A gente faz outra Manutenção zona E é isso Uf Sué a camisa Agora tomar um banho Esperar mais ser limpar Almoçar E começar No computador Bora dar uma perfumadinha Nessa casa Ai que delícia Tudo organizadinho Melhor maneira De começar a semana Falta arrumar o armário Né Lavar toalha Hoje mais tarde Também Trocar essas toalhas Preciso Lavar esses travesseiros Cheirinho no banheiro Casa toda Cheirando capre Aqui Esse banheiro aqui também Bem Aqui na sala Tô ouvindo um outro podcast Agora já vou falar Peraí Via Outro esperando o Marcelinho Chegar Eu aguento Pronto Pronto Que delícia Tava falando né Do podcast Tô ouvindo o podcast Da Susana Vieira E aí Lembrei de contar pra vocês Acho que nem todo mundo sabe Deixa eu sair aqui da máquina Que tá um barulhão né Peraí Vamos pra luz boa Mas longe da máquina Da vez que a gente saiu pra jantar com a Susana Vieira Gente Foi acho que uma das situações mais bizarras assim Da vida Você sentar ao lado da Susana Vieira Num jantar Foi no Bagatele em São Paulo E tipo Sabe quando você fica só admirando E ela tem todo esse estigma De ser uma pessoa Difícil Ou grosseira Enfim Mas ela foi tão maravilhosa E tão incrível Acho que foi uma cena assim Que eu nunca vou esquecer Sabe Um momento que eu nunca vou esquecer E batendo papo Rodolfo tava junto comigo E batendo papo Conheci as irmãs dela E não sei o que Foi assim Épico Sabe Tipo Uma pessoa com tanta história Com tantos anos de carreira Enfim E Zero Aquela pessoa que eu pintava também na cabeça Que eu imaginava que ela fosse Uma pessoa super Boa Super simpática É Vou ver se eu acho a foto pra colocar aí Tem uma foto Ela no meio Eu e o Rodolfo Assim E Sério Que Que Dia Sabe Que experiência Eu tava ouvindo agora ela no podcast E só pensando Tipo Como a gente tem É Algumas experiências na vida Que são Incríveis De conhecer algumas pessoas Ícones Fico triste Às vezes que eu penso Pessoas que já se foram Que eu queria muito ter conhecido Jô Soares Épica Amargo Mas Nossa Senhora Que Que check Assim Sabe De De Experiência De Absorver coisas Enfim Né Uma pessoa que tá tantos anos Aí elas estavam falando também do Do Arifontora Cara Pensar que o Arifontora Um ícone Né Da televisão Não sei o que Me segue no Instagram E tipo Quando ele curte minhas coisas Eu fico Meu Deus Como assim Então É muito surreal É muito surreal Ter Tipo Algum Tipo Alguma conexão Com essas pessoas Mesmo que Por uma noite Um jantar E poder absorver Esses conhecimentos Essas experiências Surreal Né Não é uma coisa Eu tô Pensativo hoje Né Reflexivo Mas Nossa De verdade Eu tava agora Viajando ali Enquanto eu fazia as coisas Ouvindo Eu falei Cara Que demais Né Que eu tive Essa oportunidade Essa chance De Passar um momento Com essa mulher Tão incrível Enfim Comenta aí Alguma experiência Alguma coisa que você teve Com alguém incrível Porque Não é só porque Ai a Suzana Vieira É famosa Mas É literalmente De ensinamento mesmo Sabe Como já tive Com vários anônimos Enfim Mas é que Um ícone desse Né Quando você tem Essa chance De Literalmente Sentar assim Tipo Cadeira com cadeira E Uma mesa E todo mundo Bater papo Que Que da hora Que experiência Incrível Já tive também A oportunidade De sentar numa mesa Pra jantar Com a Giovana Antonelli Maravilhosa Sérgio Maroni Muso Maravilhoso Então Acho que são Experiências mesmo Né Que Assim A minha profissão E tudo mais Me ajudaram De alguma forma Gravei com o Bruno Galhaço Outra pessoa incrível Então É muito gostoso Né Ter essa Essa troca Com outras pessoas Enfim Queria Queria refletir sobre Bom Acho que vou tomar O meu banho Esperar o Marcelinho Pra almoçar Ó gente A berigela e a abobrinha Ficaram assim Então Cheiro Maravilhoso Aí eu parti na metadinha Pra comer metade de cada Fazendo um bifinho Aqui pra nós Uma saladinha Olha que pratão lindo Lindo Um monte de saladona O Marcelinho Também atracado Na alfaça Ali ó Alfaça de tomate As perninhas As coisas As coisas Vamos comer T recherche Até a próxima Música Tchau Tchau Tchau. A gente foi rapidinha americana para fazer umas coisas que a gente tinha para fazer e aproveitei para mostrar para vocês que a gente foi por um lado da cidade e que a gente nunca vai, como a cidade ainda tem muito espaço para crescer, acabou a roupa de cama, daqui a pouco vai se secou, estou temperando um franguinho aqui para a janta, peito de frango que a gente passou para pegar. E editar meu vídeo de hoje ainda, terminar de temperar isso aqui. Eu gosto sempre de botar o triozinho de pápricas, então páprica defumada, páprica doce e páprica picante, já coloquei um limão espremido, vamos ver o que mais. Vou colocar pimentinha calabresa. E aí, o que era mesmo que eu queria pôr? Esqueci gente, tinha mais alguma coisa que estava aqui na geladeira. Olha, ô Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, alho, como assim, como assim? A pessoa está ficando doida, vou botar minha pastinha de alho aqui, ó, fica bem saboroso. E é basicamente isso, eu vou chacoalhar e deixar ali pegando gosto. Uhul, gente, depois que a gente mandou a máquina de lavar roupa dar uma manutenção, ela ficou boa de novo, gente. Falei tão mal dela, coitada, mas assim, vamos ser justos, ela está ótima agora. Duas horinhas, ó, secou a roupa de cama, eu lavei no ciclo que demora um pouco mais com água quente e tal, e aí em duas horinhas e meia secou. Tudo sequinho, quentinho. Já vou esticar aqui pra não ficar tudo amarrotado. Pronto, caminha limpinha e cheirosa. Custei pra conseguir, hein? Tinha botado ao contrário o lençol, tirei e pus de novo, mas agora deu bom. Bom, hoje o Marcelinho jantou um pouco antes que ele estava morrendo de fome e eu estava fazendo umas coisas. Então eu vim almoçar aqui no computador, que eu gosto de ficar assistindo o videozinho. Não peguei salada de folhas, porque eu estou com preguiça. Mas peguei beterraba, tenho chuchuzinho, arroz e um franguinho. Agora comei. Bom, seguinte, jantado, estava tão bom, um franguinho. Eu vou terminar de fazer as compras que eu comecei na sexta-feira, a fazer um pedido no Import Natural Foods, parei, não terminei e deixei aqui. E agora eu vou finalizar, então eu vou escolher as coisas. Lembrando que o Import Natural Foods entrega no Brasil inteirinho, maravilhosos. E tem cupom de desconto, tá? Luz Queiroli. Vocês vão ver como chega rápido, eu estou pedindo, vou pedir hoje, segunda-feira. Provavelmente até o final da semana já vai estar por aqui. Aí eu vou almoçar pra vocês. E o Marcelinho falou, ah, tem que olhar o que tem na dispensa. E sim, gente, era pra eu estar olhando o que tem na dispensa. Porém, o que acontece? Eu tô esperando chegar umas coisinhas pra eu organizar a dispensa. E aí eu tô nessa, tipo, nesse impasse esperando. Espero que chegue logo este dia, porque eu não estou aguentando entrar naquela dispensa. Tá uma zona, mas uma zona de primeiríssimo mundo. Mas eu tô esperando chegar essas coisas aí da Paramon, maravilhosa. Pra eu poder organizar tudo bonitinho. Que aí sim, acho que eu vou conseguir deixar a dispensa como deveria ser desde o começo, né? Tudo organizado, bonitinho. Mas, enfim. Acabou que a gente fez o que deu. E aí, chegando essas coisinhas, eu quero deixar tudo lindo, tudo organizadinho, tudo bonito. E, lógico, eu vou fazer com vocês, né? Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como eu gosto de fazer. Eu vou olhando aqui, né? As coisinhas que eu quero pedir. E aí eu vou abrindo várias abas. Aí depois eu vou botando tudo no carrinho. Depois eu reviso o carrinho. E, gente, eles têm tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que você fica até perdido. Achei que era uva passa. É cranberry, ó. Cranberry desidratado. Mas eu preciso de uva passa. É amêndoa crua sem casca. É o paraíso, entendeu? Pra quem gosta de tempero, pra quem gosta dessas coisas. É tudo de bom e mais um pouco pecan. Isso é maravilhoso demais. É... O que mais, ó? Soja, amendoim, de tudo quanto é jeito. Pra aline, japonês normal, japonês com salsa, shiitake desidratado, pra fazer risoto, macadâmia, vilha torrada com wasabi, tipo, ó, cebola desidratada em flox. Tem tudo. Tudo que vocês possam imaginar, tem lá. E já tá na hora. Ó, tem até fine. Tudo quanto é tipo de fine. Aí tem a parte de prateleira também, né? Que tem as coisas enlatadas e tal. Então, vou terminar meu pedido aqui. Vou mostrar os precinhos pra vocês. Pra vocês ficarem chocados junto comigo. Acho que aqui tá dando pra ter uma ideia, né? Mas vocês vão ficar chocados no carrinho depois. Peraí que eu já vou mostrar. Peraí que eu já vou mostrar. Ó, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra vocês terem noção de quanto é barato. Peguei um tahine. Só tinha do black. O normal tá em falta. Que é com gergelim preto. É... Peguei esse negócio aqui pra provar. Que é tipo um... Um sachezinho pra dar uma energia. Com... Cafeína e tal. Nunca provei. Quero testar. Colágeno mastigável. Que eu em pó não rola. Não consigo. Então eu peguei esse aqui, ó. De moranguinho. Vamos ver. Um molho de pimenta. Chipotle. Dois vidros de palmito. Que eu uso bastante pra fazer salada. Um negócio desse aqui de brusqueta. De alcachofra. Que eu pedi de pimentão da última vez. Uma delícia. E quero provar esse aqui de alcachofra. Amendoim torrado sem pele. Com sal. 300 gramas. Olha o preço. Cinco reais. 300 gramas dá, Marcelinho? Mose? Acho que sim. Que isso daqui. Marcelo que gosta de comer. Uva passa branca. 200 gramas. Timituri com pimenta. 100 gramas. Páprica doce. 100 gramas. Páprica picante. 100 gramas. Castanha de caju. Com sal. A W1. Que é a maior zona. 200 gramas. 100 gramas de alecrim. Que acabou o seco que a gente tem aqui. 100 gramas de alho em pó. 100 gramas de espinafre em pó. Que é pra fazer massa. 200 gramas de pistache. Que me deu vontade de comer pistache. 200 gramas de azeitona chilena. Que é grandona. 200 gramas de azeitona preta fatiada. Que eu quero fazer antepasto de abobrinha. De berinjela. Beterraba em pó. Também pra fazer massa. 100 gramas. E cebola crispy. 100 gramas. Total. 319 reais. E se eu colocar aqui o meu cupom. Você vai aqui. Finalizar a compra. E aí se você colocar o meu cupom. Deixa eu preencher esses dados aqui. Um segundo. Ah nem precisa. Sai aqui. Possui um cupom. LUCIEROLI. Olha lá. 303. Olha que maravilha. Bom. Deixa eu terminar aqui. Concluir meu pedido. E até o final da semana eu mostro pra vocês. Gente. A indecência que tá esse teclado. Hoje é a terceira vez que eu olho pra ele. Eu falo. Vou limpar. Vou limpar. Vou limpar. E esqueço. Aí peguei meu lencinho agora aqui da Nisoform. E aí vou esfregar o bicho. Tá feio demais isso aqui. Tá doido. Que isso. Parece da casa do Cascão. Olha que horror. Limpar ele bem. Olha que horror. Uhul, prestes a encerrar os trabalhos por hoje Acabei de lavar meu rostito Vou colocar meu tônico de glicólico da The Ordinary Amo este combo glicólico Vou mostrar o outro produtinho Aí aplico um pouquinho do tônico Vou aplicar esse serumzinho aqui, ó Na área dos olhos Esse é a própria área dos olhos Da Chroma Farewell Serum facial E esse aqui é de olheiras Eu achei muito legal a textura Eu nunca tinha usado um serum assim para os olhos Gostei da textura levinha Não precisa passar dentro do olho, né? Ainda estou começando a usar Aí de hidratante vou usar a da Nina Que estou amando Esse aqui é o hidragel nutritivo E é o combinho que eu tenho usado esses últimos dias Esse hidragel Ah, que cheiro bom Que a embalagem é linda E aí para fechar, gente Isso aqui é tudo Já quero um carregamento Que é o creme overnight reparador Com glicólico É muito bom A textura dele é maravilhosa Estou apaixonado nesse negócio aqui E pronto Pele cuidadinha Só passar um hidratante na boca Vou usar um carmex Faz tempo que eu não uso Agora com a boca maior Vou gastar mais coisa E pronto Estou pronto para deitar Relaxar Assistir uns TikTok da vida E amanhã estaremos aqui de novo Obrigado pela companhia Beijo Tchau